Bem-vindos a mais um Palavra de Presidente. Desta vez estamos em Viena do Castelo, a terceira cidade mais acolhedora do mundo em 2024. Estamos no navio Gileanes, o grande navio hospital da epopeia do Bacalhau, hoje guardião de um património único. O Partido Socialista venceu as últimas eleições autárquicas em Viena do Castelo com 45% dos votos expressos. Luís Nobre foi desta forma eleito para o seu primeiro mandato, sucedendo no cargo a José Maria Costa, que por ter atingido os três mandatos não se pôde recandidatar. As lides autárquicas não são propriamente uma novidade para o atual presidente da Câmara de Viena do Castelo. Luís Nobre entrou para a autarquia vienense em maio de 2005, na altura liderada por Defensor Moura, assumindo o cargo de Vereador do Planeamento Urbano e Gestão Urbanística. Luís Nobre, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começo, se calhar, por perguntar-lhe, ao longo deste percurso, em que passou pelos executivos de Defensor Moura, José Maria Costa, alguma vez pensou que deveria ser presidente da Câmara de Viena do Castelo? Muito bem, de todo, de todo. Diria que talvez no último ano e meio do mandato de José Maria, é que, efetivamente, em reação a um desafio dele, é que, efetivamente, comecei a ponderar. Até aí, de forma alguma, estive com todo o empenhamento, com toda a dedicação, nos vários mandatos e nas duas lideranças, como já apresentaram, mas sempre numa perspectiva de fazer o melhor. Fazer o melhor, aceitar todos os desafios, cumprir todas as missões que me foram confiando, os dois presidentes. Naturalmente, com a José Maria, não crescendo em termos de que foram as responsabilidades. Terminei o último mandato com oito pelouros. Naturalmente, era um desafio, mas sempre numa perspectiva também de crescimento e a experiência vai nos dando também alguma capacidade de irmos incorporando outras áreas e, naturalmente, acrescentando à competência que o poder autarco, felizmente, nos confere. É, efetivamente, um processo de ensinamento, de aprendizagem diária em cada momento, em cada situação e, nesse sentido, crescemos todos os dias, aprendemos, mas também crescemos todos os dias e, naturalmente, ficamos mais capacitados para os novos desafios, para as situações que emergem diariamente, e, naturalmente, seguindo este percurso de absoluta dedicação em cada momento. Acho que é importante dedicar-nos, efetivamente, em cada momento e aos desafios e à missão que nos é confiada. Presidente, nestas últimas eleições acaba por perder um vereador para o PSD em relação ao 2017. Agora que estamos a meio do mandato, o que faz do vereador do PSD ser agora candidato às legislativas, mas pelo Chega? Muito bem. Nós, no plano, nas últimas eleições autárquicas, nunca tivemos um universo tão alargado de candidatura. Foi, efetivamente, uma experiência nova também, que dispersou alguma votação e, nesse sentido, o número de vereadores que acabámos por eloger refletiu-se um pouco, ou resultou um pouco dessa realidade e dessa diversidade. Houve mais candidaturas. Nunca tínhamos tido, efetivamente, um universo de candidaturas tão alargado. E essa dispersão, primeiramente, uma candidatura do Aliança, uma candidatura da Iniciativa Liberal também já, do Chega de dispersão, naturalmente dispersou um pouco a votação e fez-se sentido, fez-se sentir, perdão, nas candidaturas normalmente clássicas, que era candidatura do Partido Socialista, da ADE, já aqui local, não é, autárquica, PSD, CDS, PP, naturalmente também a candidatura da CDU e do Bloco de Esquerda. Estas eram as tradicionais, emergiram quase o dobro de candidaturas que acabou por dispersar. Relativamente, ser autárquica é único e nos dá aqui, digamos, uma possibilidade de interagirmos com uma proximidade única. E, normalmente, temos de ser muito responsáveis em todos os atos, em todas as opções, porque esta proximidade reflete-se também no acompanhamento do que é a nossa ação, do que é a nossa coerência, do que é a nossa forma de estar e ver, efetivamente, a política e de estar na política, no plano, naturalmente, autárquico. E nós temos de ter todos muito cuidado nas opções, no percurso que, efetivamente, percorremos. Ou é um percurso de consolidação, em termos do que são os princípios, o que são a orientação, naturalmente, e a matriz ideológica, os valores que estão por trás do nosso posicionamento e, naturalmente, que isso não pode-se alterar por circunstâncias momentâneas, por outras realidades ou por outras geografias, por outras amplitudes que não são local. Quando nós estamos focados no plano local, não tenho dúvidas que, dificilmente, também, temos essas variantes ou essas variáveis que, muitas vezes, são incompreensíveis e que descriminalizam, descriminalizam nomeadamente nesta relação de proximidade com os autárquicos têm com os seus concidadãos. Era este o alerta que deixou no dia do município? Absolutamente, absolutamente. Eu acho que estamos num momento único de alerta, despertar para uma nova realidade e para um afastamento entre os eleitores e, naturalmente, quem é eleito. E nós já temos uma forma, nunca está a responsabilidade, estará dos dois lados, mas nunca está de um dos lados. E, muitas vezes, os políticos, com uma questão, talvez, de avaliação imediata, tentam encontrar explicações para este afastamento ou para esta realidade, noutros fatores que, muitas vezes, resultam do que é a nossa ação, do que é a nossa credibilidade perante os nossos concidadãos. E a estabilidade, a coerência, os princípios, tem que haver aqui uma matriz, uma base que, realmente, tem qual? Na qual nós assentamos toda a nossa ação, toda a nossa personalidade, toda a nossa experiência de vida, não há os percursos sociais, profissionais e outros, e, naturalmente, políticos também, que interessam nesta avaliação. E que, talvez, por esta disrupção, por esta, muitas vezes, incoerência, leva, efetivamente, as pessoas a afastarem-se, a pensar que não há valores, que não há uma raiz, há aqui um alicerce, uma mamarra, um conjunto de princípios que, no fundo, nos dão estabilidade. E a estabilidade confere, também, confiança. Agora, em reunião do Executivo, terá um vereador do PSD, que era do PSD, mas que agora é independente, mas com aromas a chega? Sim, agora vamos ver, ainda não estamos a viver, efetivamente, ainda não tivemos nenhuma reunião de Câmara nesta nova condição, mas gera até dúvidas também a mim, naturalmente, porque gerará a todos os gianenses, mas também a mim, porque foi eleito, e sim, foi eleito, o lugar do vereador é uma eleição direta, mas foi com um programa, com uma base e uma orientação ideológica por trás desse programa, e como a meio se altera, como se fica? Ficas aqui um pouco solto, perdido? Quais são as referências? Quais são os valores? Qual é a matriz? Qual é o modelo de desenvolvimento que nós pretendemos para a nossa sociedade? Isto não se altera de uma forma mágica, num ato momentâneo, talvez com outro interesse mais genérico, mais amplo, que não tenha a ver com o plano local. Isto describuliza, naturalmente, describuliza esta relação de proximidade, porque as coisas não se alteram. Estamos no mandato, estamos a meio do mandato, já passámos ligeiramente do estado do mandato, e houve aqui uma orientação no que foi o posicionamento, no que foi as propostas, no que foi a defesa, foi também o combate que existe neste plano e que é essa lutar. Confronte ideias de valores ideológicos, de opções, ou melhor, geram opções, geram planos de desenvolvimento e visões da sociedade distintas, e naturalmente houve uma interrupção e vai haver um início, uma nova matriz de interação, de intervenção, que não foi validada. Não foi validada, nomeadamente por este eleito, perante o seu eleitorado. E nesse sentido, há aqui, efetivamente, uma descontinuidade e uma incoerência que, naturalmente, é sempre da responsabilidade de quem a toma e que não contribui, claramente não contribui para a tal confiança, o restaço de confiança que falava há pouco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Olhando agora mais para o Conselho e centrando nos objetivos para 2024, a habitação assume aqui um papel relevante. Aqui nas nossas pesquisas chegamos à conclusão que a habitação e urbanização carregada a mais de 28,4 milhões de euros de investimento, orçamentado para a requalificação de todo o parque habitacional municipal. Isto tem várias freguesias, Perre, Ariosa, Dark, Alvarães, Castelo do Neiva, Barroselas. Chegamos à conclusão também que haverá a construção de novos blocos habitacionais com obras a decorrer num valor superior a 18 milhões de euros. Pergunto, Presidente, isto é principalmente habitação social ou existem outras vertentes destes investimentos? Muito bem, ainda bem que coloca, naturalmente, essa questão. Há uma aposta efetiva na habitação e de uma forma transversal. Temos vários programas, não estamos só, no fundo, orientados a materializar um programa. Há o primeiro direito, que tem financiamento com o PRR e que assenta, nomeadamente, nas ações que estão a decorrer e, neste momento, estão a decorrer no Conselho. Mais de 18 milhões de obra. Nunca houve, digamos, no que é a vida democrática do Conselho, um investimento tão significativo no nosso parque habitacional. Tudo ele vai ser requalificado, intervencionado e, naturalmente, também construção de mais habitação. No que é a nossa resposta, a nossa política municipal para esta emergência, que é a necessidade habitacional, a nossa intervenção é muito mais alargada. Desde logo, publicámos recentemente um relamento de atribuição de lotes, para que, agregados ou não, vianenses que querem, efetivamente, construir a sua habitação ou possam fazer, adquirindo, para isso, lotes a custos controlados, em tudo também, em todo o Conselho. Esse trabalho está a ser feito para todo o Conselho, em propriedades que nós já tínhamos no Conselho, algumas delas também das juntas de freguesia. Estamos também num trabalho de parceria muito efetiva, com o auxílio também, com a cooperação das juntas de freguesia, no apoio às cooperativas habitacionais. Elas, efetivamente, se retomaram em Viana do Castelo, há dois projetos já executados, há outro que está em execução, há dois em desenvolvimento ao nível do projeto e que, naturalmente, alargam aqui o que são as nossas políticas municipais para a habitação. Mas depois também temos, em termos do que é os incentivos, temos 11 áreas de reabilitação urbana, para as quais há aqui um conjunto de incentivos potenciadores e geradores de condições mais favoráveis para a reabilitação e para a reconstrução parcial, até em muitas das situações, e com benefícios significativos, naturalmente ao nível do IVA. O IVA deixa de ser praticado a 23 e passa a ser praticado a 6%, são 18% de diferença. Naturalmente também, para quem adquire a primeira vez, a isenção no IMT. Temos também a isenção para agregados familiares com idade inferior a 35 anos, é também um mecanismo de incentivo muito, muito importante. Naturalmente também a isenção de taxas para quem construir em lotes que estão em operações ultimamente já existentes, algumas delas com décadas, que estão ociosos, que não estão ocupados, que estão infraestruturados, é território infraestruturado que não está ocupado. E, naturalmente, com todo este conjunto de mecanismos, acabamos por criar aqui condições para, efetivamente, darmos resposta no plano social, mas também de uma forma transversal, intersocial, para que, efetivamente, todos os vianenses que tenham vontade, ou quem chegue, tenham vontade de construir a sua habitação, o possa fazer em condições muito mais favoráveis que o mercado, neste momento, o garante. E os vianenses têm aderido a isso, a estes benefícios? Tem sabido aproveitar? Sim, absolutamente. Nós temos, em termos de reabilitação urbana, somos dos conselhos com melhores indicadores. Temos, a dois dígitos, mais de 20% no que é o peso do licenciamento novo, não é? Para, ou de raiz, para a reabilitação. O que é também absolutamente significativo e demonstra que a estratégia, naturalmente, está a estratégia certa e que interessa, naturalmente, consolidar. Estamos também, dentro de, e muito em breve, teremos também uma novidade, que é chamar os privados para, também, numa conjugação destes vários incentivos ou mecanismos que identifiquei, também incrementarmos, naturalmente, e desafiarmos os privados a serem parceiros para encontrarmos soluções em escala, em número, significativo, para que, efetivamente, se consigam, o mais rapidamente possível, dar resposta a uma emergência que nós vinhamos a cuidar. Não foi algo que começámos a falar há um ano, há um ano e meio, há dois, e isto resulta já de uma estratégia de compromissos eleitorais. Nós temos, falei destas ações que, vos dei nota, grande parte delas foram já identificadas e foram propostas de candidatura, nomeadamente, executarmos o primeiro direito. Somente para dar esta nota, nós tínhamos contratualizado com o Governo cerca de 27 milhões e, neste momento, temos 47,7 milhões de contratualização. Isto é, claramente, a demonstração que nós, em dois anos e dois meses, apostámos, efetivamente, numa estratégia, na sua concretização, na sua execução, que também necessitou aqui de procedimentos que foram absolutamente determinados, desde certificação dos edifícios, desde a elaboração dos projetos, lançamento de empreitadas. Naturalmente, agora, estarmos nesta fase a executar, quer no plano das cooperativas habitacionais, quer no primeiro direito, quer, naturalmente, também, muito tempo, na infraestruturação destes, dos tais propriedades que temos espalhadas pelo Conselho e que já temos projetos aprovados, com parceria das entidades, tudo para que, eventualmente, finalmente, avance. Há verbas aqui do PRR, mas verbas da autarquia estão contabilizadas, as verbas dos cofres da autarquia e, já agora, também, com estas isenções, também há uma perca de rendimento da autarquia. Naturalmente, a política fiscal assenta muito nesta perspectiva, que ela seja indutora. Nós perdemos, naturalmente, receita, por um lado, mas, naturalmente, acreditamos que a curto, médio prazo vamos, efetivamente, recuperar. Mas o que interessa é incrementar neste momento, é ter políticas, ter respostas para a necessidade neste momento. E, por estas vias, naturalmente, estamos a dar. Posso dizer só em termos da avaliação que estamos a fazer e já com contratos, promessa e outros mesmo, em condições para serem celebrados de imediato, estaremos a falar de valores superiores a um milhão de euros só da aquisição de terrenos que vão ser, depois, efetivamente, infraestruturados e disponibilizados. E alguns lotes, já. Alguns lotes, também. E esse milhão de euros que sai dos cofres da UR? Naturalmente, naturalmente, acrescenta ao investimento que identificou do PRR, à isenção das taxas, que é a receita que deixámos, naturalmente, de receber. Nessa receita, também, o que tem sido a evolução do IMI, do valor do IMI, tem acompanhado, também, esta avaliação que é percebermos, ano após ano, se há aumento de receita. E, sobre o aumento de receita, devolvemos, efetivamente, aos vendedores. E, este ano, introduzimos mais, agregados com mais de dois elementos, que foi um fator, naturalmente, também, inovador, relativamente a 2023, que se vão sentir em 2024, naturalmente, mas que a decisão foi tomada, também, no momento da aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2024. E, com estes investimentos que referenciamos, ficam resolvidos, no fundo, os problemas de habitação em Viena? Ou existem áreas ainda por cobrir? Eu diria que nunca devemos olhar para a habitação, e foi o problema do país, foi ter pensado que tinha encontrado, e que tinha as soluções, e que estava estabilizada a necessidade. Não está. Nós temos que estar, efetivamente, atentos. Perceber, também, interpretar que, num território dinâmico como o nosso está neste momento, a probabilidade de chegarem novos residentes é significativa. E eles têm que encontrar soluções de habitação no nosso concelho. Vão trazer pressão, vão criar pressão. Essa procura vai criar pressão, vai provocar um aumento, no fundo, do que são os valores das rendas, o que são o valor, também, das transmissões, da aquisição ou venda. Naturalmente, que temos que estar atentos e ter, eu diria que aqui políticas contínuas de resolução e de resposta, naturalmente, às necessidades. Mas há semelhança de outras capitais. Viena também vive este problema de desertificação do centro urbano ou não se coloca? Eu diria que há uma realidade que nos centros urbanos, nomeadamente nos centros históricos, que é, efetivamente, diferente do passado. Hoje, a composição familiar é totalmente distinta do que era no passado. Hoje temos dois, três elementos, muitas vezes, no máximo, quatro elementos num agregado. Há 20 anos atrás, ou 30, ou menos, tínhamos quatro, cinco, seis, e isto tinha uma presença, naturalmente, digamos, no centro histórico que era diferenciada. Naturalmente, também, o que é as condições, as condições hoje de vida, que nós desejamos para nós, não há exigência em termos do que é a qualidade dos espaços, dos nossos espaços, das nossas habitações, leva-a também que as pessoas procurem outras soluções, soluções, e mesmo quem fica o faça numa outra, num outro princípio, numa outra matriz. Para exemplificar, a ser mais concreto, na mesma área, há 10 ou 15 ou 20 anos, era normal de viverem 5, 6, 7 pessoas. Hoje, certamente, duas pessoas pretendem que aquele espaço seja, efetivamente, é o espaço necessário para elas terem a qualidade e os princípios de vida que desejam para este momento, para a atualidade. E isto faz toda a diferença. Por isso, esta avaliação da justificação da presença tem que ser avaliada, interpretada, naturalmente, e encontrar depois as soluções com base nestes princípios. Se não estamos, não estamos a encontrar soluções. Estes programas que enumerou, a regeneração do centro urbano está incluído em todo este processo? Absolutamente. Nós, nos últimos 22 anos, o município investiu mais de 120 milhões de euros na reutilização do espaço público e na construção de equipamentos no centro histórico. O investimento privado foi mais que triplicou. Estão-se a falar de, seguramente, 400 milhões de euros que foram, que surgiram nesta, no fundo, nesta, a acompanhar, a caminhar. Houve sempre aqui uma perceção, que é, sempre que houve requalificação do espaço público, sempre que houve a requalificação de algum equipamento, aquela rua, aquele quarteirão, dinamizou-se. As operações de iniciativa privada emergiram, requalificaram, provocaram transmissão dos edifícios, naturalmente, também, a sua colocação no mercado para rendimento ou para venda, requalificados. Isto é o que se sente, efetivamente, no centro histórico e há uma realidade. E a estratégia e o caminho é este. Não há, efetivamente, outro. Há esta necessidade do investimento público, assente numa estratégia, num modelo de desenho urbano, de ambiente urbano, trabalharmos para que, efetivamente, os privados possam também, os particulares proprietários, possam, no fundo, acompanhar esta estratégia. É fundamental este farol. Às políticas públicas, importa e deseja-se e exige-se que elas sejam, efetivamente, o farol nos vários domínios, seja no domínio da habitação ou noutros, naturalmente. E falando da regeneração urbana, então, podia que me falasse um bocadinho do papel da Viana Polis na regeneração? Porque, por exemplo, o prédio contínuo já não existe, mas o mercado continua por construir. Ah, naturalmente, os VNS, eu compreendo a ansiedade. Foram 18 anos a aguardar que, evidentemente, se acontecesse a desconstrução. A iniciativa, em boa verdade, devia estar a ser conduzida pela Polis, pela Viana Polis. Entendemos o município e as diligências que tenho feito no sentido de, porque há essa necessidade também de encerrarmos a Viana Polis. O município está disponível para assumir, no fundo, essa responsabilidade. Só que isto tem que ser cuidado administrativamente, juridicamente. Estamos a falar de uma sociedade em que o município está numa condição, em termos de acionista, inferior à do Estado, em que há, efetivamente, uma demolição assente numa declaração de autoridade pública para a construção de novo mercado, em que a sociedade é que se compromete e tudo isto está a ser tratado juridicamente. O que eu posso garantir é que, clarificado esta, digamos, toda estas condições jurídicas e administrativas da sociedade, o município está em condições imediatas para avançar com os procedimentos. Naturalmente, neste processo, estamos também a cuidar da componente, que é absolutamente importante, do financiamento. Sendo uma sociedade, sendo o Estado detentor de 60% da sociedade e o município 40%, temos que garantir, no fundo, este financiamento. Isto não se faz, de momento para outro, é um processo complexo, que tem sido também um processo de aprendizagem, tendo a sua complexidade, mas que eu acredito que no primeiro semestre deste 2024, que fique resolvido e que, naturalmente, se inicia esse processo, que é um desejo, que é um equipamento absolutamente determinado. E o republicano, o novo mercado, só uma realidade. Eu diria que quanto mais rápido, estamos a trabalhar, ainda anteontem falei ao telefone com o Sr. Ministro do Ambiente, no sentido do mais rapidamente possível se iniciar. Eu já estou a dar aqui o primeiro semestre para ter aqui alguma latitude, porque tenho e faço na consciência do que foi a realidade, por exemplo, deste último ano. Foram 18 meses de esclarecimento, de avanço e recurso no que é a tramitação e a garantia, para ambas as partes, do encerramento de uma sociedade, mas da construção deste mercado, que é o fim último para o qual a sociedade se manteve. Era a desconstrução do edifício de jardim e, naturalmente, a garantia da construção do novo mercado. Isso, tenho absoluta consciência, diria que era o que eu tinha mais a certeza. Todas as ações era a que queria ter que percorrer, garantir, cumprir, durante o mandato. Essa é, para mim, a mais evidente, a mais clara. Agora, as coisas têm de ser feitas com o devido encontramento, como é óbvio. Sr. Presidente, em todas as sociedades onde há ensino superior, o problema da especulação imobiliária está presente. Em Viana, o IPVC disponibiliza cerca de 500 camas. É o suficiente ou é preciso mais? É preciso mais e o IPVC está a trabalhar nesse sentido e, inclusamente, tem também no âmbito do PRR protocolado com o Governo a sua construção. Teve uma dificuldade em termos também das formalidades, mas, tanto quanto sei, estão para resolução breve e, naturalmente, dar corpo a essa, no fundo, essa ampliação, a esse aumento do número de oferta que é uma realidade sentida por todos os estudantes e que acaba também por criar uma certa pressão na cidade para as outras necessidades também. Há bocado não falei nesse, digamos, nesse vetor, mas o vetor também, neste momento, nós aumentarmos a nossa capacidade para os estudantes que chegam, naturalmente, à cidade, por via das três escolas superiores que temos na cidade, eu diria que é absolutamente determinante e o IPVC está a trabalhar e acredito que, em breve, também dará o seu contributo, porque, inclusivamente, tem financiamento garantido para o fazer. Esta questão do IPVC remete-nos, então, para a área da educação, que é outra área que, realmente, o seu executivo tem dado prioridade. Nós temos aqui um investimento, uma inscrição de 9,3 milhões de euros nesta área. Além da requalificação da EB da Avilheira, há outros projetos neste domínio para avançar? Eu diria que é com grande satisfação, porque vamos aprovar as contas de gerência em março, mas estão naturalmente fechadas, que eu posso dar nota aos violentes. Dei também no dia da cidade, que, evidentemente, foi a rúbrica que teve mais investimento. Foi a educação. Isto dá-me uma satisfação incrível, porque a educação é o pilar, efetivamente, de uma sociedade, a todos os níveis. É importante ter uma sociedade resiliente, capacitada, para fazer os seus percursos, naturalmente, profissionais, para garantir as suas convivências sociais, mas ser também uma sociedade competente, reivindicativa, preparada para os desafios do mundo atual e, naturalmente, para o futuro. E, nesse sentido, as intervenções físicas na republicação do parque popular são determinantes, mas há outros projetos que temos também, diria que imateriais, que, no fundo, agregam e levam aqui também, ou dão resposta também, ao que deve ser, digamos, a evolução de um elevador social que nós pretendemos para a nossa sociedade, para o nosso coletivo. E, nessa perspectiva, os investimentos, naturalmente, o fizemos. E que não tivemos à espera da descentralização, para requalificar o nosso parque das nossas EB2-3, nosso complementar. Fomos avançando, reabilitámos em Barroselas a nossa escola secundária, de Vila Nova Danha, a FREI. São exemplos claros de que, efetivamente, o município se antecipou no que foi o processo de centralização para a sua revivicação. Este mandato já revivicámos também a pintor José de Brito, em Santa Marta. Estamos a terminar dois projetos que são determinantes e que são emergentes, que é a Escola da Abelheira e, naturalmente, também a pintor José de Brito. A pintor José de Brito, não, é a pintor Barbosa. E, nesse sentido, são esses dois projetos para os quais, neste momento, estamos focados. Mas, também, há outro nível. Estamos a trabalhar no projeto, a concluir o projeto do Jardim e a B1 da Ariosa, que também é uma emergência. E estão todas as outras escolas secundárias, estão também mapeadas. Linhesas, Castelo de Neiva, porque entendemos também que, a todo momento, necessitam de intervenções mais profundas, o que, naturalmente, durante décadas nunca se fez e nós, neste momento, fizemos já. Parte destas intervenções foram numa nota anterior. A pintor José de Brito já foi esta e estamos, naturalmente, a preparar os projetos e garantir também, no processo de centralização, finalmente, o financiamento para as escolas que mapeámos com prioridades distintas. E a nossa prioridade é, efetivamente, a da Abelheira e a Pedro Barbosa. É, nesse sentido, continuarmos a trabalhar afincadamente e não atentivo de reunião técnica com o nosso departamento de obras, no sentido de, o mais rapidamente possível, podermos avançar com os procedimentos, com tratação pública para essas duas intervenções. E, em termos de creches? Faltou um creche sem venda do Castelo? Sim, nós identificámos, nós antecipámos o que foi, depois, uma política do Governo e que foi a gratificidade das creches e que, no fundo, veio concorrer com o que era um compromisso da nossa candidatura autárquica, que era, por um lado, disponibilizar de imediato as 120 vagas que nós sabíamos que existiam no Conselho. Todas as respostas sociais, todas as IPSS, tinham, efetivamente, esse número de vagas disponível e nós, de imediato, contratualizámos, nomeadamente com o Centro Social de São Romão de Neiva para a sua ativação. Nesse processo surge, efetivamente, a medida do Governo da gratuitosidade e nós, naturalmente, beneficiámos dessa nova condição, dessa resposta ao nível central para uma necessidade, que é, também, o número de vagas das creches. Temos consciência que não são suficientes e, nesse sentido, estamos a trabalhar. Já foi lançado o procedimento concursal relativamente à refuncionalização de uma EB1 e de um jardim de infância, EB1 que tinha sido desativado e que é quase o voltar ao território. As questões aqui da coesão, ou a questão da coesão territorial, para nós, é absolutamente importante. E sentimos que, efetivamente, devíamos ir ao encontro do território que abandonámos. E, nessa perspectiva, é por essa razão que, simbolicamente, escolhemos, efetivamente, essa escola que encerrou, que está, também, numa nova dinâmica que vai resultar da construção da nova ponte sobre o Rio Lima e que, efetivamente, vai ligar e criar aqui um novo cordão de passagem, de movimento pendular entre o que vai ser a futura zona industrial de Barroselas, de Linheses, Nogueira e Cardielos, com, ali, no epicentro deste novo troço, desta nova realidade em termos de movimento pendular, que é, efetivamente, o projeto da do território e que é parado, o que eram as nossas zonas industriais, primeiramente, a primeira e a segunda fase São Romandeiro. Falávamos também, mas ia perguntar-lhe, primeiro, ainda na área da educação, uma vez que falamos das creches, em termos de pavilhões e menores desportivos, como é que são servidas as escolas, o barco escolar do Conselho? Nós temos feito intervenções em todas as escolas secundárias, temos feito a rurificação, também, dos pavilhões. Aconteceu em Anha, que estava, era o que diria que estava em termos de funcionamento, era o que estava em melhores condições de funcionamento. Aconteceu no de Barroselas, aconteceu, naturalmente, no de, aqui também, na FREI, que, no fundo, dá a resposta também a Santa Maria Maior, mas, também, no de Santa Marta, na Pintura José de Brito. Todos os equipamentos desportivos têm, também, se recebido e beneficiado, digamos, de melhorias e de atualizações, que são absolutamente determinantes para... A educação tem várias componentes e a componente, também, desportiva, do lazer, é absolutamente determinante e, nesse sentido, tem sido acompanhada, não só porque, também, se criou essa ideia que, ao ser uma cidade europeia do desporto, que havia aqui uma preocupação de requalificar. Há aqui uma estratégia muito mais ampla, muito mais ampla. A cidade europeia do desporto permitiu-nos fazer quase, fazer o ponto de situação de uma trajetória que nós trazíamos, numa estratégia que nós vinhamos a concretizar e que, naturalmente, que a cidade e o sucesso que teve nos certificou que a estratégia é esta e que é esta, no fundo, é este trabalho que temos de continuar a fazer, requalificar os equipamentos esportivos que ainda não estão, sejam que tenham eles apoio. Sempre nesta lógica complementar. Se puderem, efetivamente, no que é, digamos, uma escassez de recursos financeiros, também temos de ter esta capacidade de intervir, disponibilizar, pontuar o território com os equipamentos, mas que eles possam ter o maior número de horas possível de utilização, seja pela via, digamos, da comunidade escolar, seja depois pela comunidade esportiva, não é? De todo o movimento esportivo que existe no Conselho e até também de movimentos particulares, de cidadãos que se organizam para em grupo, também aqui numa componente de socialização muito interessante de se reunir e ter momentos de desporto e de lazer que também confere e melhora a sua condição, a sua condição de vida, a sua condição física e tem aqui também um contributo para a sua condição. O Sr. Presidente já falou, que me referiu, a cidade europeia do desporto, mas mais do que isso, foi eleita a melhor cidade europeia do desporto e eu pergunto-lhe que oportunidades abre este título ao Conselho? Eu diria que nos posiciona para sempre como uma cidade que ama o desporto, que isso todos nós, um Conselho que efetivamente ama o desporto, tem um universo de atletas, de dirigentes, de equipas técnicas, das famílias, absolutamente único e que no fundo se envolveu, se empinhou para nos conferir esse título. Isso é o que fica para a história. Ser cidade europeia ficou, teve mais de 500 eventos, foram um sucesso, teve no envolvimento dos atletas, na assistência absolutamente único, os meios, as redes sociais, os meios audiovisuais tiveram também aqui um papel na sua disseminação absolutamente fantástico, mas o que fica para a história é Viana do Castelo, foi cidade europeia do desporto, a melhor cidade europeia do desporto 2023. Isto também nos compromete, é uma obrigação, é um compromisso que todos, no presente e no futuro, tiveram responsabilidades autárquicas, tem que dar, efetivamente, esse relevar, esse título e, no fundo, atuar em consonância com essa relevância, com essa projeção internacional que o título acaba por nos conferir. Isto é que fica, é uma obrigação, é um compromisso, é uma certificação e um compromisso presente e no futuro que teremos sempre que olhar para o desporto, com toda a atenção que o fizemos, ou mais no futuro, para, porque isso é uma distinção única, marcou, que é isso que fica, efetivamente, na história de Viana do Castelo, que foi a melhor cidade europeia do desporto em 2023. E na sequência deste título, o que é que falta ainda realizar na Viana do Castelo? Diria, a vida autárquica tem esta virtude, que é um processo em dinâmica, em construção, nunca está terminado, nenhum projeto autárquico está naturalmente terminado, mas nós temos a ambição, estamos agora a terminar, praticamente, está mesmo em pequenos retoques finais, realmente ao nível do investimento exterior da Praça Viana, que é um investimento de 5 milhões, este momento está em 4 milhões, 936 mil euros, 4 milhões, 936 mil euros. Todos do cofre do... Todos do cofre, efetivamente, do município, foi um esforço, efetivamente, que os vienenses estão a fazer, mas faz sentido, requalificar, foi quase uma atualização também, o que é um acto de modernidade, de civilização, que é transformarmos, ou funcionalizarmos, um edifício que maltratava animais para um edifício de boas práticas, práticas saudáveis de vida, numa inversão completa do que foi a sua origem, e o que vai ser a sua utilização, a sua função no futuro. Naturalmente, temos a ambição para continuar a requalificar todos os equipamentos. Os equipamentos, ao fim de 8, 10 anos, precisam de, efetivamente, voltar a ser reinterpretados, atualizados, melhorados, requalificados, mas há aqui um projeto que é um desafio, que lançámos a nós próprios e que, efetivamente, merece toda a atenção, e que vai ser também um projeto inacabado, porque ele vai poder sempre receber valências, competências que farão da nossa cidade única, que é a nova cidade esportiva, envolvente do atual estádio Manuela Machado. Adquirimos já uma grande área significativa para dar corpo a esta vontade e, naturalmente, que é um projeto que nos vai, no primeiro momento, permitir reforçar já as valências que tem, o futebol, o atletismo, mas que fica com a amplitude e com a capacidade de ir incorporando atividades, nomeadamente atividades outdoor, ao ar livre, que era também um dos princípios, um dos objetivos da cidade europeia de esporto era deixar uma marca, criar cultura de hábitos e práticas esportivas informais, não só formais, mas informais. E julgo que a nossa nova cidade esportiva tem todas as condições para concretizar-se na plenitude dentro deste princípio. Naturalmente, para isso, tínhamos que adquirir os terrenos, já adquirimos o que era mais significativo, já adquirimos mais uma pequena parcela. Naturalmente, agora é este exercício que temos que continuar. No fundo, este é um puzzle que vamos ter que continuar a acrescentar novas peças diariamente e anualmente para que ele comece a ganhar corpo e os velhenses vejam ali um novo espaço de lazer, de boas práticas, de socialização, mas também que seja um espaço de ligação entre a área urbana, ambiente urbano e naturalmente também a nossa serra. Esta ligação que sempre conseguimos concretizar nestes elementos absolutamente determinantes e que compõe um território que é a serra, no nosso caso o rio, a frente da Atlântica, a nossa área urbana, termos elementos que lhe criem conectividade, que lhe criem ligações, no fundo hábitos, e sendo eles saudáveis, então são absolutamente úteis e que naturalmente devem ser percorridos. Continuamos com esta nossa conversa que temos que apressar ou... Entramos agora no capítulo da economia. Viana do Castelo foi considerado o décimo Conselho do Norte mais exportador em 2023, tendo crescido 1,4% no terceiro trimestre. Isto mostra a força do tecido empresarial do Conselho? Absolutamente. Hoje o tecido empresarial do Conselho é distinto do que era em 2017. Por exemplo, tomar aqui um período muito mais curto como referência para fazer sentir e passar, no fundo, o que é o estado atual do nosso tecido empresarial e industrial. Absolutamente diverso, muito mais resiliente, muito mais preparado para o futuro, com domínios novos que não tinha, com solidez nos que estavam, nomeadamente a metáloga mecânica, a reparação, a construção naval e todos os domínios, todas as fileiras que estão, que gravitam no fundo, à volta destas atividades principais, mas, essencialmente, no que é a presença das multinacionais. Sei que há alguma preocupação de costumbrar só 3, 4, 5 exemplos de multinacionais no nosso Conselho, mas temos próximo 30 multinacionais no nosso Conselho. E isto não existiam. Em 2017 não existiam. Hoje, o nosso tecido empresarial, as nossas parques empresariais estão qualificados, são modernos, estão com todas as competências para receber novos investidores, para dar condições aos que estão, mas para receber novos investidores com as condições infraestruturais que todos procuram e exigem em função do que são as novas atividades. Os domínios que hoje estão na presença do território são absolutamente distintos. Mas, atualmente, estamos a preparar para receber novos domínios. O domínio dos data centers, o domínio da economia azul, a economia do mar, que vai ser, efetivamente, aqui uma janela de oportunidade. Se a empresa é pequena, poderia sobressair no fundo? Poderia que ser as economias... O que é um específico ideal para atrair para o Conselho nesta parte? Atualmente, nós estamos num momento, e atendendo a esta diversidade e alguns investimentos que conseguimos, para ser seletivos. Já não queremos toda a atividade industrial. Estamos, efetivamente, já noutra exigência. O projeto da Borgo Warner Vianos, um projeto desta multinacional em Viana do Castelo, é absolutamente distinto de outras atividades. Eu já rejeitei três investimentos no Conselho que não interessavam para o que é esta nova realidade em que nós estamos e que, naturalmente, pretendemos continuar a trilhar, que é a indústria do futuro, próxima deste momento que projetem, também, já uma atividade a 20 ou 30 anos, que é o caso da Borgo Warner. A motorização elétrica, todo o mecanismo associado à motorização elétrica, é, efetivamente, uma indústria do futuro. Naturalmente, a economia do mar vai trazer, vai trazer aqui muitas oportunidades. Vai consolidar setores que estão presentes no território, nomeadamente a metalomecânica, a reparação, a reconversão naval. Também vai potenciar os nossos fatores de competitividade, como o nosso Porto do Mar e outros, a ferrovia e outros valores que já estão em presença no território. Mas vai trazer novas áreas, novas competências que vão implicar o aparecimento e o surgimento. E temos de ter condições para recepcionar, efetivamente, essas novas valências. Porque a economia do mar será, certamente, a próxima revolução industrial. Porque ela, em si, não só vai nos transpor para modelos de desenvolvimento superiores, vai ajudar a percorrer e alcançar os indicadores internacionais no que é a transição climática, ou energética, perdão, e que concorre para a transição climática, naturalmente, mas também para a transição digital. Esse será, também, um grande domínio, um grande domínio que queremos, que hoje já é uma realidade, mas que também queremos criar todas as condições. Por isso, temos duas incubadoras, temos uma aceleradora, temos o data colado. Nós só investimento para recepcionar, para percorrer, no fundo, e criar condições para as valências digitais, desde que eu tomei posse, já investimos mais de um milhão de euros de recursos, também, municipais. Porque entendemos, efetivamente, que é uma área fulcral, é uma área para a qual devemos nos preparar, porque ela também garante postos de trabalho de qualidade, mão de obra qualificada. E, nesse sentido, acho que temos a obrigação, também, de olhar com muita atenção e criar, o mais rapidamente possível, todas as condições para conseguir captar e fixar todas as oportunidades que se usam. E, portanto, a partir dos testes sobre o celular, são os necessários, ou é preciso, se calhar, criar mais espaços como este? Absolutamente. Nós estamos no processo de revisão do Plano de Tratão Municipal, e estamos a propor a ampliação dos que existem, nas situações que é possível, e, naturalmente, a propor novos parques, novos parques empresariais. O porto seco, o porto logístico, o centro logístico que estamos a identificar em Vila Fria, será absolutamente determinante nesta estratégia. Também a zona industrial de Vila Fria, a zona industrial de Barroselas também, a ampliação da zona industrial, que, neste momento, incorpora já mais algumas atividades, que não só tem a Semido também, é uma área que estamos também a propor a sua ampliação, em Lenezes também, uma ampliação, a zona de Nogueira também, porque, naturalmente, com esta ligação, a nova ponte interessa potenciar e ela vai dinamizar. Por isso, estamos já a planear poder replicar o que era já a sua área disponível neste Plano de Diretor Municipal. Temos também cardielos, naturalmente, olhando para o território com sentido de atuação, de intervenção, para que se tivermos que tomar também medidas excepcionais para receber algum tipo de investimento, o possamos fazer. A própria legislação também evoluiu neste sentido, dá-nos aqui algumas ferramentas. Cria-nos condicionantes ou condiciona-nos na ambição da alteração do Plano, mas também nos dá ferramentas para nós podermos, rapidamente e numa perspectiva de um interesse no investimento, podemos, por exemplo, suspender uma área do Plano de Diretor Municipal para fixar um investimento. Temos essa experiência com o CESP, a ENERCAN, estamos a trabalhar ainda para o projeto da Nordex, e, nesse sentido, é uma ferramenta que utilizámos no passado, utilizámos no presente e, naturalmente, vamos utilizar no futuro, porque a legislação também tem se orientado neste sentido e temos que, no fundo, utilizar as ferramentas que temos para, no fundo, cuidar e, neste caso, garantir os investimentos. Olá há pouco, Sr. Presidente de investimentos-chave, como a construção da nova travessia do Rio Lima. Podemos falar também do acesso rodoviário da zona industrial do Balneva ao NODADI 28. estabelecendo esta ligação com o tecido empresarial, quando é que os empresários poderão, no fundo, usufruir destes investimentos? Eu diria que muito em breve, se tudo que decorrer bem. Estão a decorrer o período de concurso público de apresentação de propostas. Pela consulta que fizeram ao portal, certamente vão aparecer propostas e, naturalmente, que, em condições normais, se não houver grandes pedidos de alargamento do período de apresentação de propostas, depois também há um processo de seleção, digamos, da empresa ou do consórcio concorrer a cada uma destas operações. Se esse período também for a percorrer, dentro do que é o tradicional, não houver reclamações, estamos dependentes também, naturalmente, de uma dinâmica administrativa que nos pode condicionar. Visto o Tribunal de Contas, se tudo correr bem, abril, maio, junho, podemos estar, efetivamente, não diria, se não tivermos as duas, pelo menos uma destas operações pode estar em construção. Estamos, neste momento, já a adquirir os terrenos. Os proprietários estão a receber já notificações, propostas de aquisição para as áreas que são necessárias. Agora há aqui um período também de conversação por amigável, que nós pretendemos concretizá-la nesse momento. Estamos a fazer todas as ações, muitas delas em paralelo. Podíamos estar à espera, selecionar o concorrente para a construção, depois avançarmos para a construção. Estamos aqui a fazer ações paralelas, para que o mais rapidamente possível possamos construir estas duas operações. Temos uma data limite, que está contratualizada, que é dezembro de 2025. Por isso, eu costumo dizer que fazemos o calendário ao contrário. Estamos sempre a descontar os meses que ainda temos espera. Por isso, é uma realidade. Nós temos a garantia de financiamento. Foi um processo complexo em termos de licenciamento, de tramitação, muito, muito, muito complexo. Quer um, quer outro. Um processo. Estas duas ações foram muito complexas, mas valeu a pena. No estado de maturação que estão neste momento, sim, começo a ficar convencido que vão ser uma realidade e que vão transformar, efetivamente, o nosso território. não só no que são as condições de mobilidade, não só o que é só a atração para os investimentos, para os agentes do território econômico e outros, naturalmente, mas contribuir para os indicadores ambientais do nosso Conselho. Sempre que nós melhoramos as condições de mobilidade, não é? Estamos a concorrer também para a melhoria dos fatores ambientais do nosso Conselho, extremamente emissão de óxido de carbono, deixando de andar todo este movimento rodoviário que acontece por vias sinuosas, por traçados muito mais tensos, complexos em ambientes urbanos, vão passar a ser concretizados de forma curta, ligando a pontes já estruturais, que são a nossa A27, a nossa A28, e isto vai ser uma pequena revolução do que é a nossa estrutura viária municipal e que, naturalmente, vai interagir, que não estava a acontecer grande parte do nosso território, não estava a beneficiar destas duas infraestruturas absolutamente determinantes para o nosso desenvolvimento, que é a A28 e que é a A27. Elas estão no território, impactaram com a sua chegada, mas não estavam ao serviço, efetivamente, de todos os nossos concidadãos, e, no mesmo tempo, dos agentes económicos. A Wind Float Atlantic é o primeiro parque eólico flutuante da Europa continental. Atualmente, com três eólicas, a 20 km da costa de Viana, produz para abastecer anualmente 25 mil famílias. Recentemente, a EDP anunciou o desejo de expandir esta produção e eu pergunto-lhe se isso implicará mais turbinas eólicas ao largo de Viana. Sim, naturalmente, mas nós temos que aceitar a modernidade e temos que aceitar o que são soluções que concorrem para um melhor ambiente. E os professores, para não aceitar isso? Não, os pescadores têm ocorrido um diálogo com os professores. Nós aprendemos com o primeiro processo. Nós, o Estado, e nós acompanhamos, nós fomos sempre solidários, como continuamos a ser solidários com os agentes ancestrais que estão na nossa frente atlântica. É isso aí que não haja dúvidas para ninguém. Sempre os acompanhamos. Agora, sentimos também que eles querem fazer parte do processo porque foram envolvidos de forma diferente do que foram no passado. E isso gera confiança. Gera confiança, concertação. Não é, efetivamente, o que vai ser. Não é, de certeza, o que se planeava no início. Mas é o tal compromisso que eu sempre disse que tem que existir. Há aqui uma nova realidade que nós temos que aceitar, que ela concorre para o bem-estar global, que é as alterações climáticas, que nós temos a obrigação de concorrer. São os outros países, as outras geografias que têm que concorrer para as alterações climáticas. Somos nós também, cada um, cada cidadão da humanidade, tem que ter, nomeadamente os decisores, tem que ter a confiança, a responsabilidade, a capacidade de trilhar um caminho. Naturalmente, mesmo aquele impacto, mas outras situações impactaram. A humanização do território é mesmo isso. Nós conhecemos a história onde não havia vias, depois apareceram as vias rodoviárias, apareceu o ferrovia, as infraestruturas, e elas impactaram o território. Mas será que não fizeram sentido? Não nos trouxeram à qualidade de vida que nós hoje já sentimos? Então, não espera a contestação do que houve no passado? Não, tem havido um diálogo, tem havido um diálogo. Naturalmente, vai ser sempre um processo de alguma tensão, porque há um interesse que está instalado e há um novo que chega. E vai ter que ter um período de adaptação, de convivência. Naturalmente, são sempre... Agora, tem que haver diálogo. E sempre, de forma contínua, desde o início do processo até a sua implementação, envolver também, nas oportunidades, envolver também estes agentes que estão instalados, primeiramente os pescadores, ou o setor da pesca, que está instalado na nossa frente atlântica. Há que os envolver também no que são os benefícios futuros desta nova realidade, desta nova presença. E, nesse sentido, acho que é isso que eles também têm que ser tido. E compensados, portanto, têm que ser compensados. Se eles tivessem uma atividade em si já absolutamente exigente, e veem a sua atividade prejudicada pela ação de outra gente, temos que encontrar um ponto de equilíbrio, naturalmente. E é isso que está a acontecer e eu acredito que vai acontecer. E, naturalmente, serei sempre... A minha preocupação diz sempre que quem está terá sempre que ter aqui um acompanhamento e uma atenção especial relativamente a quem chega. Aceitámos a modernidade, aceitámos a incorporação desta nova necessidade, desta nova realidade, mas, naturalmente, também acreditámos nela. Acreditámos que pode ser também transformadora, pode ser dinamizadora, geradora de economia local, mas, naturalmente, temos que cuidar de quem cá está, que foi sempre um princípio que eu tive, que é cuidar primeiro dos que cá estão e, naturalmente, criar condições para quem chega se sinta desejado e que invista. É fundamental, também, que todas as oportunidades, quem as materializa, quem se dirige a nós para as materializar, sinta que é, efetivamente, desejado. Isso também faz uma pequena diferença. Olhando agora, então, para o turismo, que é outro setor fundamental para a economia vianense, em 2023 registrou-se um crescimento, colocou Viena do Castelo na sexta posição, a nível dos dormidas do Norte. Atualmente, os empreendimentos turísticos existentes em Viena dão resposta a este acréscimo de procura? Naturalmente que não. Por isso é que estão, naturalmente que não, e por isso é que estão a surgir aí algumas iniciativas que, efetivamente, concorrem para esta necessidade. Nós temos no que é a responsabilização, por exemplo, do grupo Axis, a responsabilização da antiga estação. É um sinal que, efetivamente, quem está acredita e reinveste ou investe num novo projeto para consolidar já o seu projeto. Temos a reconversão também do Antigo Pedra Alta em Cerrelejo, que é isto também pelo grupo que já está no Douro a trabalhar e que, naturalmente, olhou para a nossa cidade, para o nosso concelho e viu aqui também uma oportunidade de investimento, que é a Quinta da Pacheca. Temos também o BNP, que, finalmente, caminha para a sua conclusão. Como é aliado também, a intenção, ainda muito recentemente, tive com o responsável da expansão e dava nota que, finalmente, vão avançar para a sua construção. Estamos também aí a trabalhar com outra insígnia no sentido da instalação. Eu diria que só nestes quatro exemplos que dei estaremos a falar num incremento próximo dos 300 a 600 unidades de alojamento ou camas que acabam por, naturalmente, remeter-nos para outra realidade, que toda a vivência da cidade europeia de 2023 nos demonstrou que precisámos mais de unidades de alojamento, mas também esta dinâmica turística que identificou e que está efetivamente a ocorrer e que não é só pelo que há uma dinâmica nacional e dos indicadores nacionais do turismo e até regionais, mas porque há outros fatores a concorrer para este crescimento, ou para este incremento ou a atenção que a nossa cidade, o nosso concelho está a despertar no turismo. E que, naturalmente, também não foi inocente esta que também já deram nota aqui de sermos considerados pelo Booking uma plataforma internacional, sermos considerados o terceiro destino de 2024 do mundo. Não é do Norte, não é do Viana, é do mundo. E, naturalmente, pelos fatores que estão subjacentes e que hoje percebemos também mais um bocadinho, que é, efetivamente, a aposta no turismo náutico. Foi uma realidade, foi uma aposta nossa, muito contestada na altura. O Viana hoje já é uma referência internacional, mas foi um ato de coragem. Também para o Antônio Presidente, também estive ligado a esse processo. Sofremos bem, digamos, a rejeição ou a não incorporação daquela, ou percorrer, no fundo, aquela nova oferta. Mas nós acreditámos nela, sabíamos que ela era transformadora, que podia ser impulsionadora. E hoje é uma referência do que é a nossa serra, do que é o nosso valor patrimonial, da nossa identidade imaterial, mas, essencialmente, também o que é esta nova oferta do usufruto atlântico, pela via do turismo náutico, de experiências náuticas, mas também da nossa montanha, da nossa serra, que permite, efetivamente, experiências únicas. Deixe-me te perguntar como é que está a situação do Parque Campismo do Orgão do Rio? O Parque Campismo, naturalmente, está num processo que finalizou, uma concessão, e, naturalmente, vamos abrir um novo período de novo ato administrativo para uma nova concessão, que é normal. Terminou uma concessão, quando descendemos na sua porrogação, em função do que tinha sido a interrupção do Covid, houve também uma dificuldade formal de concluirmos o primeiro procedimento que abrimos para a atribuição de uma nova concessão. Vamos retomar agora e, naturalmente, é um processo que vai seguir o trâmite normal sem pressas. Mas o que interessa é que, efetivamente, o que foi feito até hoje, o agente econômico que está instalado fez um trabalho significativo até hoje, mas nós temos a ambição de, no fundo, ter um espaço único, dentro do que é esta nova oferta ao nível da náutica, não é? E pela proximidade que tem da frente atlântica, onde, efetivamente, isto está a acontecer, está a concorrer para este sucesso. É normal, nomeadamente a quem lidera os destinos da cidade e do Conselho, que queira ver também ali um empreendimento com este incremento de atualidade, que acompanhe, no fundo, esta resposta. Se tinha dúvidas, a partir de ontem deixei de ter. Eu, de hoje, quando percebo que, efetivamente, o sermos considerado um destino, o terceiro destino à escala global, que teve a ver muito com esta aposta nas náuticas. Eu não tenho dúvidas sobre isso, é isso que eu quero, não é um procedimento contra ninguém, é que, com o mesmo ou com outros operadores, que interpretem, no fundo, esta oportunidade e amarraremos. Já perdemos tempo, podemos estar preparados para, certamente, receber todos os turistas que esta visibilidade, esta nomeação, nos vai dar. A cidade está a ser projetada à escala global. Enviaram-me extratos ou fotografias de jornais no Canadá a darem esta notícia aos canadianos. Nós temos de perceber o que, obviamente, está a acontecer e temos de estar preparados também para isso. Os agentes rotuleiros, os agentes, naturalmente, da restauração, a cidade. Nós temos de nos preparar todos para receber, tendo garantido, digamos que já, uma condição que é única, que é a nossa, que é a capacidade de bem receber a simpatia com que recebemos todos que se dirigem à nossa cidade, seja em turismo, seja numa perspectiva de investimento, seja no que for. E, efetivamente, os venenses têm essa característica, que é receber bem. E, atualmente, temos de ter agora a componente física também bem preparada, bem em absolutas condições, desde as nossas redes de museus, os nossos equipamentos públicos, a nossa oferta cultural, os eventos, tudo tem de acontecer de uma forma muito melhor, sempre na excelência, para que quem vem nos visitar seja impactado e parta com a vontade de voltar, mas também influenciar outros para visitarem a nossa cidade. Já quase a terminar, falamos então de cultura, é inevitável falar e falo de um projeto assumido no início, que foi a requalificação do antigo matador municipal, a transformação então num projeto cultural. Como é que está este processo, uma vez que a Câmara tem 5 milhões da União Europeia para investir, não é verdade? Muito bem, 5 milhões e temos que incorporar um milhão de investimento municipal, mas com todo gosto. Ele não pretende ser só, no fundo, um espaço de manifestação cultural, é muito mais ambicioso, é um espaço de inovação, de criatividade, de cultura, é um espaço que tem que incorporar, no fundo, regeneração, inovação, regeneração, a regeneração do edifício em si, mas também a regeneração da sua envolvente, regeneração de um conjunto de acontecimentos da cidade, ao nível da investigação, ao nível da sustentabilidade, ao nível também da criatividade e naturalmente também ao nível cultural e de outros agentes sociais, todos, diria que será um espaço que vai ter que ser uma referência para, temos que perceber o que é que está por trás do seu financiamento também, ele ser uma referência à escala europeia para ser tomado como exemplo, ser visitado também, é mais um ponto de atração de Viana do Castelo, que outras cidades nos vão visitar para perceber como é que nós regenerámos, transformámos um espaço, também dentro de um princípio absolutamente distinto, que foi um espaço de, digamos, de pôr fim à vida dos animais, que passa para uma função de criativa, de desenvolvimento, de inovação, no fundo de congregação, de iniciativas, de dinâmicas, que naturalmente são o oposto dessa função inicial também. Só em si já é também um grande objetivo, um equipamento que estava há 30 anos à espera, à espera que realmente lhe dessemos uma função, uma finalidade, e que naturalmente me deixa muito satisfeito. Era talvez dos 48 compromissos que assumi com os venenses, o que eu tinha consciência que era mais difícil de executar, e muitas vezes fiquei na dúvida como, mas conseguimos. Na União Europeia nós estivemos à espera dos fundos nacionais, da clarificação do financiamento dos fundos, até pelo momento que estávamos, pelo encerramento do PT 20, dificilmente, pelo PT 2030 também iríamos condicionar outros investimentos. Fomos à Europa procurar financiamento diretamente, também pela primeira vez com este sucesso, é porque fomos também competentes com a nossa ideia, com o nosso conceito, e exatamente agora. O grande desafio, também já reuni com o projectista esta semana, o grande desafio é transformarmos aquele espaço e colocá-lo ao serviço. Criar aqui um ecossistema, um ecossistema positivo de manifestações culturais, criativas, desenvolvimento e investigação que continuam a fazer desta cidade, o que ela já é hoje. As autarquias viram-se abraços com a descentralização de competências. Muitos autarcas queixaram-se da falta do respectivo envelope financeiro. E a pergunta, e esta é a última pergunta que lhe colocamos ao Presidente, o Sr. Presidente é dos que defende este modelo de descentralização, ou é o verdadeiro adepto da regionalização? Eu não tenho dúvidas, sou o verdadeiro adepto da regionalização. Já era autarca de freguesia no referendo e perdemos só por cinco votos. A média nacional foi, ou não, ou sim, não, venceu, com cinco votos de diferença, é porque já, evidentemente, na altura acreditava na regionalização. Eu acho que, efetivamente, o país tem adiado, por falta de coragem política, não por outra razão, simplesmente por falta de coragem política, avançar para este tato de modernidade e desenvolvimento do país. a não acontecer, pelo menos, que venha à descentralização. Eu sempre disse, e dei nota também no meu momento público, com isso, desculpando, desculpando não, porque é uma expressão que é utilizada, digamos, nas eleições, que não tinha medo da descentralização. Viesse e desafiei, efetivamente, o nosso Primeiro-Ministro, na altura, e ainda hoje o Primeiro-Ministro, o António Costa, para que, efetivamente, estávamos disponíveis para receber a descentralização. Há certos que é necessário introduzir, mas nós não podemos estar sempre neste límbulo. Se achamos que não temos competências e depois, quando nos querem dar em competências, não as queremos receber e depois encontramos explicações para as não receber. O que eu acho é que o grande desafio, além da regionalização para os municípios, é, efetivamente, o financiamento das autarquias locais. E financiamento não tem a ver com descentralização. É urgente reinterpretar, é urgente reinterpretar, digamos, que a lei do financiamento das autarquias, que assente em princípios absolutamente ultrapassáveis, com 30, 40 anos. Hoje os territórios são diferentes, têm fatores de competitividade diferentes. Temos que olhar, também, numa perspectiva positiva, qual é a política, o modelo de desenvolvimento que os municípios pretendem para as suas cidades, para os seus conselhos, e, naturalmente, ser também, ter aqui mecanismos de incentivo a determinados modelos de desenvolvimento. Porque também nós percebemos que nem sempre o ter os impostos reduzidos ou ceder, muitas vezes, à tentação do populismo de não cobrar taxas, de cobrar os impostos pelo mínimo, que se isso que garanta desenvolvimento, não garanta desenvolvimento. O que garanta desenvolvimento é haver uma estratégia efetiva e os nossos concidadãos perceberem que os seus impostos estão a ser aplicados, estão a ser usados para concretizar uma estratégia que vai incrementar, que vai incrementar, no fundo, o seu desenvolvimento. Eu dou um exemplo na educação. Nós, em que não tem a ver com industrialização, são iniciativas municipais que nós temos, digamos, na educação. Custam 1.8 milhões de euros de investimento. Será que fazem mais sentido existirem estas políticas que concorrem para o elevador social, que concorrem para a oportunidade de experiências únicas, na música, no inglês, outras experiências de apoio às famílias, às famílias depois do período escolar, que, evidentemente, são um ativo e que interessa, no fundo, consolidar, e que temos de ter recursos para as fazer. Por exemplo, insistindo ainda nesta questão do IMI, a taxa mínima em Lisboa, e desculpem-me dar-vos este exemplo, que é para se perceber exatamente, a taxa mínima em Lisboa não é a mesma coisa que a taxa mínima em Viana. Os mesmos 100 metros em Lisboa podem custar 1.035 milhões, ou 3 sobre esses 2, 3, 4 milhões, e é diferente do que sobre um prédio ou um valor patrimonial na nossa cidade, que vale 100 ou 200 mil. E é isto que é preciso olhar com esta profundidade para o financiamento das autarquias locais, e também tem que encontrar aqui mecanismos que, no fundo, valorizem quem tem uma estratégia clara, quem consegue apresentar indicadores dessa estratégia de desenvolvimento, e não nesta perspectiva de dizer, tudo muito bem, cobrem lá entre os 0.3 ou 0.45, e deixe-vos essa liberdade. Isto não é forma de se garantir financiamento, um financiamento equilibrado, que, no fundo, dê as ferramentas para os autarquias poderem exercer a sua missão e, naturalmente, serem avaliados em cada ciclo autárquico. Muito obrigada, Sr. Presidente. Chegamos, então, ao fim de mais uma edição de Palavra do Presidente, com a entrevista ao Presidente da Câmara de Viana do Castelo. Já sabe que também pode ler esta entrevista também na edição impressa do Diário do Minho. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.